Ariane Almeida surge com biquínis minúsculos e corpão escultural leva fãs à loucura. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Recentemente, a influenciadora digital e ex-BBB Ariane Almeida esquentou o clima na web ao compartilhar novos registros em suas redes. Nas imagens postadas, a gata surgiu em um novo ensaio fotográfico estonteante e levou seus fãs à loucura. A influenciadora apareceu com diversos looks bio-to-wear que deixaram seu corpo escultural e definido em evidência. As peças minúsculas quase não esconderam nada do seu shape escultural e fez com que seus fãs não economizassem nos elogios. Essa mulher ainda vai me causar um infarto. Brincou um seguidor com todo respeito, mas essa mulher é muito gostosa. Disparou outro fã. Tudo cai tão bem nesse corpão que ela tem, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Ariane Almeida e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!